CIDADE NO BRASIL Prém-ma! Prém-ma! Você já está fazendo isso! Com o que é que é? Com o que é que é? Não, não, não! Não, não! É assim que tuviu! Não, não! Não! O que é que é que é que é? Não! O que é que é que é? Não! Não, não! O que é isso? O que é isso? E o que você vai fazer? É muito bom. É muito bom.